No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada por um ambientalista para avaliar a morte de peixes no Rio São Francisco. Olha só! O caso foi registrado na querida cidade de Cachoeira do Pajéu. Ô, Fantônio, você está acompanhando esse caso, né, amigo? Muito bem, Nicomédias. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi até o Rio São Francisco, na cidade de Cachoeira do Pajéu, no Vale do Jequitinhonha, para verificar essas imagens. A quantidade de peixes que morreram, e olha, Nicomédias, que nós estamos no período da Piracema, o período em que é proibido pescar, é o período do defeso, e os peixes precisam se reproduzir, eles precisam voltar às suas origens para reproduzir e aumentar a população, aumentar os cardumes, para que as pessoas tenham o que pescar. Mas aí, olha só o que aconteceu, Nicomédias. Dá dó a gente ver essas imagens por quase um quilômetro e meio de peixes amontoados, e o detalhe é que, além dessa água, dá até para a gente pensar assim, né, dá para chamar de água, né, porque a tonalidade, a coloração, o cheiro aí é de esgoto, e a questão também da vegetação na lâmina d'água, isso é outro problema que afeta também a qualidade da água. Então, todos esses fatores, mas principalmente o esgoto de área residencial, é apontado, é levantado a suspeita se esse esgoto pode ter ou não influência na morte dos peixes. A questão da falta de limpeza, do desassoreamento e essa vegetação na lâmina d'água, né, no Rio Todos os Santos, no Rio São Francisco, perdão, pode afetar também essa questão da oxigenação. O que que aconteceu? Bom, a polícia foi ao local, fez a inspeção, fez a notificação para a unidade, a empresa, né, de tratamento, que é a Copanor, para que tome a providência, para que explique o que aconteceu, e também a prefeitura, a Câmara Municipal também acompanha essa investigação. E o que temos até agora? Bom, a Prefeitura, a Polícia de Meio Ambiente notificou a Copanor, tome providência e me diga o que aconteceu. A Prefeitura também foi procurada pela Polícia de Meio Ambiente, informou que existe um contrato com a Copanor, que está em vigência, e também espera que seja feita a limpeza do rio, o desassoreamento do rio, que seja feita a investigação para saber se a água está contaminada ou não, essa morte de peixe foi provocada ou não, é por conta do esgoto. E a Copanor, bom, mas e o esgoto? Bom, primeiro que a cidade de Cachoeira do Pajéu ainda não tem uma estação de tratamento de esgoto. Essa estação de tratamento, segundo a Copanor, está em fase de implantação e o sistema poderá ser concluído ainda no segundo semestre de 2024. Então, é a questão de se aguardar, até lá Nicomedes tem que ser tomado a providência para se evitar esse tipo de situação. E isso é comum, Nicomedes, essa situação de jogar esgoto das cidades dentro dos rios. Nicomedes não é um prestígio ou uma exclusividade da cidade de Cachoeira do Pajéu, não. Mas lá nós vamos continuar acompanhando as investigações para saber o que aconteceu, porque os peixes morreram. Aí é feita uma coleta da água encaminhada para um laboratório, possivelmente em Belo Horizonte, são recolhidos a amostra dos peixes para fazer uma autópsia, um exame dos peixes para saber o que provocou essa contaminação. Nicomedes, nós vamos continuar acompanhando e a qualquer momento novas informações a respeito do que aconteceu, o que provocou a mortandade de peixes e que prejuízo para o meio ambiente, Nicomedes? Prejuízo para o meio ambiente, né? E a gente vê ali o estado da água, né, Fantônia? Nós estamos falando do velho Chico, né? Nós estamos falando do velho Chico, né? Eu tenho que respeitar esse nome, né? Olha lá, ó. É muita... é um cardumo completo ali, Fantônia, ó. E peixe tem um período de autorização também para pesca, isso serve para mantença, sustento de famílias. Tem gente que vive como pescador legitimado, né? E a natureza, a natureza mesmo vai gerando vida, né? E aí, esse tanto de peixe que a gente come ainda continua tendo peixe. Mas dessa forma aí vai acabar. Então, eu quero aproveitar, Fantônia, você está trazendo esse destaque aqui, e mandar um abraço carinhoso ao Fernando César, grande jornalista das antigas aí, Fernando César, que foi militar, trabalhou em Cachoeira do Pajeú, tem muitos amigos lá. E ele sempre acompanhando aí essas questões ambientais, ambientais ligadas aí à nossa região. Ele fala Nicomedes, lembra de mim lá na hora que você for falar de Cachoeira do Pajeú. Aí, Fernando, o povo te ama lá, rapaz. Estamos juntos, juntos em favor do meio ambiente, né, Fantônia? É! Estamos juntos!